Dinheiro na Mão Dinheiro na Mão Dinheiro na Mão é Vendaval Dinheiro na Mão é Solução e Solidão Dinheiro na Mão é Vendaval Dinheiro na Mão é Solução e Solidão Dinheiro na Mão é Vendaval É Vendaval na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece irmão E aí Dinheiro na Mão é Vendaval Dinheiro na Mão é Solução e Solidão Dinheiro na Mão é Vendaval Dinheiro na Mão é Solução e Solidão 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 Obrigado.